O amor que sinto por você é o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Juliê, essa é pra você, Juliê, eu sei que você gosta O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Ei, Joelma Liga Uai, seu app de vídeos curtos